Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui o projeto de mais de meio bilhão de reais para reformar o Couto Pereira Eu quero trazer aqui esse projeto da SAF, do Coxa, que assim, ainda tem alguns projetos a serem concretizados Algumas obras finais para definir, inclusive, quando que vai começar, o prazo final Que temos algumas perspectivas que eu quero trazer aqui para vocês Qual que seria essa nova capacidade, os custos totais e também um pouco da história do Couto Pereira Que é um exemplo de, por exemplo, uma SAF que está adquirindo e que vai ter uma reforma realmente no estádio Pensando no longo prazo com a Tricorp, né? Que foi realmente uma boa venda e que eu achei interessante esse modelo de ter a reforma no seu estádio Só antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite aqui para deixar seu like Se inscrever aqui em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui vamos postar conteúdos como esse Já fizemos vários projetos do Teams, né? Espalhados no Brasil de construção de estádio, centro de treinamentos Então não se esquece de se inscrever que, sem dúvidas, me ajuda bastante Bom, então a SAF do Coxa, que não é um projeto de hoje, desde 2022 já vinha tendo conversas para virar um clube empresa E que foi concretizado, né? Com a Tricorp fazendo um investimento gigante Com a construção do seu estádio próprio e a modernização, no caso, com o seu centro de treinamentos Algo na casa dos 550 milhões de reais, que a proposta no total, né? Seria mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais Nos próximos 10 anos, dinheiro que divide da segunda maneira entre as finalidades 450 milhões para reforços e capital de giro, 100 milhões para o seu centro de treinamentos E 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão para a reforma do seu estádio, o Couto Pereira Que apresentou esse projeto de modernização junto a um evento No caso, foi realizado aí na época pela diretoria Elvi Verde com o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca Que, no caso, o presidente em exercício do Coxa, o Stange, falou o seguinte A ideia é recuar o estádio da rua e requalificar o passeio e criar toda uma esplanada Uma praça aberta à população, equipada com setores de gastronomia e lazer No local onde hoje está a estátua do Diceu Crujer Aproveitando também a topografia do entorno do estádio Que serão também criados dois subsolos e meio para abrigar mais de 907 vagas de estacionamento Explicou também o arquiteto Carlos de Lacorte, representante da empresa, né? Responsável por esse estudo Então, o plano de execução, de acordo com os arquitetos na época, seria o seguinte Os recursos já estão bem encaminhados e antes do investimento no estádio Os aportes financeiros serão dirigidos ao futebol profissional E, primeiramente, a modernização do centro de treinamentos em Campina Grande do Sul Estimo que esse projeto possa ser transformado em obra em 36 meses Ou seja, não é algo do dia para a noite, de forma alguma Seria basicamente daqui a três anos e meio Algo próximo a isso Esse projeto foi apresentado no início do ano Então, vamos colocar aí daqui a três anos Nessa época de 2026, vai em julho de 2026 Começaria essas obras Que, é claro, ficaria toda a questão onde o Curitiba iria mandar seus jogos Enquanto estaria tendo essa reforma no Couto Pereira Então, não seria algo do dia para a noite Para o Curitiba já ir se ajeitando, né? Nesse período Para ver como que ficaria em relação a essa questão Que, nesse projeto original, né? Do estádio Desde o seu início já tinha boas ambições Não é à toa que eu já estive também no Couto Pereira recentemente No caso, eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês No período que eu estava em Curitiba Um estádio que, assim Dá para ver que precisa de uma reforma Mas se quiser virar uma arena super moderna Porque, no geral, já é bem bonito Já é muito bem equipado Com as cadeiras Bem confortável Então, achei bem bonito Gostei bastante Acho que a torcida, no geral, gosta do Couto Pereira Mas, vê com essa necessidade, por exemplo De pensar mais adiante, a longo prazo De ter uma reforma e modernização Diria que não teria melhor hora Do que essa agora De virar um clube empresa e já associar a sua venda Com investidores, né? No caso, tendo essa participação no clube E reformando Modernizando o seu estádio próprio Pensando no longo prazo Bom, lembrando que ainda por não ter Realmente um plano de ação divulgado Para a torcida e tudo mais Não temos perspectiva de se teria ou não Uma ampliação da capacidade do estádio Que hoje é na casa dos 40 mil torcedores Mas é algo que poderia, sim, acontecer, né? Porque, além da modernização Será que teria uma capacidade de ampliação? Enfim, essa notícia ainda não foi divulgada Mas que não foi o primeiro projeto De modernização do Couto Pereira Coritiba e essa torcida Desde 2013, 2012 Ele já vinha tendo Alguns outros projetos Para uma modernização Uma arena realmente No estádio do Couto Pereira E que acabou que teve algumas reformas Que eu vou comentar daqui a pouco Mas que não foram tão grandes assim Foi mais em alguns setores Do estádio E não uma modernização inteira Que já é um desejo antigo da torcida Tem muito tempo Inclusive, até essas fotos divulgadas Já haviam sido projetos bem parecidos antes Que já tinham divulgado antes Pelo próprio Coxa De alguns modelos que poderiam seguir adiante Igual eu deixei aqui para vocês Bom, e até o portal Banda B Trouxe uma notícia bem interessante Falando que na época da construção Do seu estádio original Estava previsto um shopping E um hotel junto ao estádio Que seria um shopping center De mais de 54 lojas Quando foi construído o estádio do Coxa E entre outros destaques Um hotel com mais de 108 quartos Um restaurante Um salão nobre Um museu E uma sala de musculação E que teve essa mudança no projeto Por conta do espaço Que hoje é no estádio do Couto Pereira No caso dos documentos de 1940 O estádio foi construído baseado No estádio Olímpico De Moisés Lupion Em 1943 Quando teve a sua construção vetada Pelo governo do estado Então o secretário da época O Lupion Que teve aí o nome Que cedeu ao estádio Disse que teve que fazer Algumas mudanças para a construção E assim Dez anos O Ailton Cornesses Colocou o seu projeto Novamente à disposição Pois Curitiba Necessitava de um estádio Confortável Para abrigar Os torcedores E os grandes clássicos Paranaense E dessa vez Não houve interesse No caso Da construção E novamente foi Adiada Então desde 1940 Já vinha tendo essa possibilidade Só depois Lá em 1958 Que a construção começou Seria necessário Mais de 200 milhões De cruzeiros Para a construção Do estádio Com capacidade De 75 mil torcedores Sendo 48 mil sentadas Então seria um espaço Muito confortável E o Couto Pereira Seria o terceiro maior estádio Do Brasil Ficando atrás somente Do Maracanã E também Do Morumbi Naquela época Então hoje Com o passar do tempo Mudou Algumas coisas Capacidade do Couto Pereira Na casa Dos 40 mil torcedores Onde desde a sua inauguração E do primeiro jogo Que foi em 1932 Antes dessas grandes reformas Que foi comprado Inclusive pelo presidente Do clube na época O Couto Pereira No caso Foi lá em 1998 Onde a partir então De 1932 Que teve o primeiro jogo No seu estádio Que no caso Era muito menor Do que esse projeto Baseado no estádio olímpico Que foi em 1932 Uma vitória aí Contra Uma América do Rio de Janeiro No caso 4x2 para o Curitiba Que inaugurou Naquela ocasião O atual estádio E que desde então Tem sido a casa do Coxa Apesar dessas várias reformas Vários projetos De ampliação Que deu para ver Que foi desde 1940 Essa construção De ampliação Que acabou não acontecendo Em algumas vezes Mas que depois Apesar de muito tempo depois Teve essa reforma Onde hoje É a casa aí Do Curitiba Bom A última reforma Que teve No estádio do Curitiba Foi em 2014 Tá No caso Na parte onde fica A curva da Mauá E a inauguração Do setor ProTorque Que no caso O estádio Desde então Teve a sua capacidade Fixada nisso aí 40.310 torcedores Que o espaço resultou Em um investimento Bem alto na época Mais de 16.600.000 reais Que no caso Teria mais de 38 camarotes E quase 5.000 cadeiras Naquela parte Uma área de mais de 4.000 metros quadrados Além também de Lanchonetes exclusivas Banheiros Com total acessibilidade E que até nessa parte É tranquilo né Para visitar Quando eu fiz o tour No estádio do Couto Pereira Eu fui nessa área Dos camarotes Realmente bem interessante É Diria que a parte Mais tranquila né Para a torcida ficar É Realmente um espaço ali Dos banheiros Da lanchonete E as cadeiras ali também Muito bonitas Algumas E esse espaço ali Na teoria então Foi o mais recente Na modernização Até fiquei surpreso Com os valores Na época Esse investimento De 16.600.000 reais E pelo que eu consegui pesquisar Foi esse A última grande reforma No estádio Que é óbvio né Sempre tem alguns projetos De pintura Ou troca de cadeiras De gramado Iluminação Ainda mais quando estava Ali na pandemia Alguns jogos Sem torcida Vários né Porque ficou bastante Período Sem o seu torcedor Mas de grande mesmo Com investimento De milhões de reais Foi somente esse o último E quero saber A sua opinião aqui embaixo O que você acha Desse projeto Quando que você espera Está pronto Você acha que vai demorar Mais do que isso Esses 36 meses Que foi anunciado Basicamente no início Desse ano Até começar as obras E também A capacidade Manteria os 40.000 Aumentaria Enfim Quero que você deixe Aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueça aqui De deixar seu like Se inscrever Caso goste desse tipo De conteúdo E queira receber mais Se eu tiver Trago outros vídeos Do Curitiba Aqui no canal Eu vou deixar Aqui na tela final Para vocês Pode clicar lá E conferir Já trouxe vários Outros vídeos Do Coxa Lá no meu outro canal No Black Cartel Você pode me conhecer Por lá também Lá nós trazemos Notícias Do mercado da bola Contratações Projetos de clube empresa Já trouxe aqui Alguns para vocês Vou deixar na tela Valeu galera